Olá, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e este é o Poder Reage. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de junho de 2022. E os convidados de hoje são Aline Sleutis, deputada federal do PROS do Paraná, e Glauber Braga, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. Bem-vindos, deputados, e muito obrigado por terem aceitado o convite. Muito obrigada, Murilo, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço também, obrigado pela oportunidade, estamos aqui à disposição para o debate. Que bom. Vamos lá, o programa tem quatro etapas. Primeiro, os convidados reagem e debatem sobre o fato da semana escolhido pela equipe do Jornal Digital. Depois, é a vez de a população participar e reagir a um assunto que tomou o noticiário nos últimos dias. É o A Rua Reage. Depois, vamos ao quadro Mandou Bem, Mandou Mal. Nele, os convidados fazem aí um joinha ou um negativo, né, para situações que invadiram as mídias sociais. E no fim do programa, é a vez de eleger o funcionário da semana. Uma personalidade do poder que, na avaliação dos participantes, se destacou positivamente. Então, vamos para o fato da semana. O fato da semana é a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele foi preso em Santos, na quarta-feira, 22 de junho, em uma operação da Polícia Federal chamada de Acesso Pago, que apura a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O ex-ministro é acusado de tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. Agora, ele já foi solto por determinação do juiz federal Neibello. Mas vamos ver o vídeo do momento em que o ex-ministro foi preso. Eu começo, então, com a deputada Aline. Deputada, qual é a sua avaliação sobre a prisão do ex-ministro e sobre as acusações contra ele? Murilo, eu não sou advogada, sou uma parlamentar, professora, defensora de grandes pautas como a do agro, mas eu preciso, assim, registrar a minha indignação em relação a essas prisões arbitrárias que têm acontecido já frequentemente nesses últimos anos. Me parece que toda aquela situação dos inquéritos que nós víamos antigamente, onde precisava comprovar-se, onde nós precisávamos ter as transações, as listas, as documentações, as gravações, enfim, toda um rol de informações e de provas para que depois pudesse fazer a prisão, parece que tem sido deixado de lado esse critério. Eu não vou aqui defender o ex-ministro dizendo que ele não cometeu nenhum crime ou se cometeu, até mesmo porque desconheço o teor do inquérito, desconheço o processo. Como disse, aqui nós estamos ainda aguardando toda essa investigação e caso seja comprovado alguma irregularidade, é uma característica da direita de não ter bandido de estimação, nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, se realmente cometeu algum deslize, algum erro, algum crime, terá que pagar por ele, mas nesse momento, visto aí que há essa situação de uma denúncia, de que não há uma finalização de um processo, de que não houve um inquérito finalizado, acho que é prematuro uma prisão como esta, vejo como um acerto a liberação do ex-ministro hoje, até que consigam comprovar todos esses indícios, essas falas, e também acredito que, como ele não é uma pessoa de risco, ele nem é mais ministro, ele não posiciona nenhum fator que possa impactar a questão do Ministério da Educação, já faz mais de mês que está fora, então vejo que não tem necessidade dele estar preso enquanto está ocorrendo a investigação desse possível crime de corrupção. Então, o meu ponto de vista é esse, acho que a gente não pode ser leviano ao ponto de destruir a imagem, a moral, a honra de uma pessoa, sem termos provas ou termos o encerramento desse inquérito. Deputado Glauber, qual que é a sua opinião sobre a prisão, e agora a soltura do ex-ministro Milton Ribeiro? Do ponto de vista jurídico, ele vai se defender, espero que tenha ampla defesa e contraditória, coisa que a direita, a extrema-direita, nunca buscou, porque sempre comemorou operações arbitrárias, quando, no momento da Lava Jato. Agora, do ponto de vista político e administrativo, o que ele cometeu foi um descalabro. Você ter pastores, entre aspas, negociando, fazendo lobby para que prefeituras recebessem recursos por parte do governo federal, com as denúncias que tem abundantes de que prefeitos eram coagidos a poder auxiliar nos projetos religiosos desses pastores, isso é, sim, um escândalo, e ele precisa ser responsabilizado, porque ele disse, inclusive, no áudio, que esperava que os prefeitos auxiliassem esses pastores que trabalhavam como lobistas no MEC. Olha, se isso não é algo que exige uma responsabilização evidente do ex-ministro da Educação, eu não sei mais o que é. E a direita e a extrema-direita têm, sim, político que comete ilegalidades e crimes de estimação. Veja, por exemplo, o senador Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que no seu gabinete, quando era deputado estadual, tinha lá pessoas ligadas ao escritório do crime, nomeada pelo agente, executor do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, a mãe e a ex-esposa. E quando questionado o que eles faziam no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, a resposta do próprio senador era não, quem cuidava disso era o Queiroz. Então, é um escândalo e o ex-ministro da Educação tem que ser, evidentemente, responsabilizado. Ok, eu gostaria de enxergar os convidados ao debate livre agora. Então, o deputado Aline teria mais um minuto para comentar o que disse o deputado Glauber. A direita tem políticos de estimação, deputada? Não, eu particularmente sou de direita e não tenho. E acredito que, se nós queremos um Brasil diferente, nós precisamos punir com um braço forte, com lei que realmente deixe, indiferente de sigla partidária, indiferente de ideologia, deixe de depositar amores ou horrores contra os seus representantes. Se o seu ministro, como falei anteriormente, cometeu algum crime e que isso seja comprovado, que houve qualquer benefício por parte dos pastores ou de qualquer outra pessoa dentro do cenário do MEC, ele deve ser punido, deve ser cobrado com rigor da lei. Mas eu, particularmente, como uma participante ativa da política e como de direita, desconsidero essa generalização de que a direita tem políticos de estimação e de que passa a mão na cabeça de pessoas que cometeram qualquer delito. Deputado Glauber, sua vez agora, por favor. Então, eu quero ser bastante objetivo. É evidente que o ex-ministro da Educação disse aos prefeitos que os pastores que não exerciam nenhum cargo no MEC tinham que liberar ou auxiliar projetos financeiros relacionados a esses pastores. Isso está gravado? Está em áudio? Está publicizado? Está. É normal, é legal que alguém que não tem um cargo formalmente no ministério trabalhe como lobista para liberação de recursos lá? Não, não é. Isso se trata de uma ilegalidade. É fato, já comprovado, que a mãe e a ex-esposa do Adriano da Nóbrega trabalhavam no gabinete do ex-senador Flávio Bolsonaro e que ele, quando questionado e confrontado sobre o que elas faziam no seu gabinete, não teve resposta para dar e, mais do que isso, disse que isso era algo que era tratado pelo Queiroz? Sim, são fatos. Ou seja, aí não há o que refutar nessas afirmações. O que me leva a demonstrar que o discurso de campanha eleitoral de Bolsonaro e companhia, quando dizia que era contra a corrupção ou para combater a corrupção, era um discurso exclusivamente de fachada. Porque, na verdade, o crime organizado está nas estruturas de poder do Palácio do Planalto. Ok. Só para fechar, então, essa nossa primeira parte do programa, deputado Aline, 45 segundos. O discurso anti-corrupção de Bolsonaro é de fachada? Obviamente que não. O presidente está há três anos e meio cuidando do nosso país, resgatando, inclusive, a roubalheira que foi nos outros desgovernos anteriores. E isso comprova com crime, com prisões, todos os inquéritos comprovados, judicializados, sentenciados. Só agora, muitos desses criminosos estão soltos novamente. Então, nós temos toda a prova de que o presidente nunca foi tolerante e nunca será a qualquer descrédito, irregularidade ou qualquer ação de ministro, de secretário ou de qualquer pessoa envolvida no governo. A prova disso é que nos primeiros indícios, nas primeiras falas em relação ao ministro Milton, ele já foi retirado do seu cargo. Então, se fosse um presidente que aceita, que acha que isso é comum, é normal e que passa a mão na cabeça, isso não teria acontecido. Isso não foi só agora na questão do ministro Milton. Em outras situações que puderam questionar, ele sempre foi muito reto, muito firme no seu posicionamento. Corrupção zero. Ok. Para fechar o debate agora, deputado Glauber, 45 segundos. A primeira reação do presidente da República foi dizer que colocava a cara, a cabeça no fogo pelo ex-ministro da Educação. Agora, quando a coisa complicou, aí sim, ele está tirando o corpo fora, mas até então fez de tudo para blindar o seu ex-ministro. Como fez de tudo e faz de tudo para blindar os seus filhos. Ou a gente vai esquecer que Flávio Bolsonaro está utilizando de todos os instrumentos que estão à sua disposição para trancar qualquer tipo de ação de responsabilização contra ele. Então, o discurso neogarantista por parte dos representantes do governo Bolsonaro, ele não cola, porque, infelizmente, o que a gente tem é um governo que faz um discurso contra a corrupção exclusivamente como uma fachada. Porque, repito, as relações da família Bolsonaro e não é de hoje são relações orgânicas de proximidade com as milícias e com o crime organizado no Rio de Janeiro. Relações essas que hoje se estendem para o Palácio do Planalto. Ok, muito bom o debate. Agora o Poder Reage sai do estúdio e vai às ruas. O produtor Gabriel Boas e o repórter fotográfico Sérgio Lima perguntaram à população sobre a alta nos preços. O Brasil tem hoje uma inflação de dois dígitos e a renda média dos brasileiros está no menor nível em dez anos. Vamos assistir. E daqui a uns tempos os pobres não vão poder nem se alimentar. Vai ter muita gente morrendo de fome porque está difícil, está muito difícil. Eu acho um absurdo, porque o salário não aumenta e quando aumenta é uma coisa muito mínima que nem justifica os valores. e a gente está vivendo um mundo que hoje em dia está sendo tirado muito dos pobres. A gente que é assalariado não está conseguindo muito sobreviver com esse valor. A gente está tendo que trabalhar por finais de semana, pegar trabalho por fora para poder dar conta. Está bastante. Mudou muita coisa, cara. Comparar hoje com antigamente mudou muita coisa. não é a mesma coisa? Sim. Teve que diminuir quase tudo. Você tem que comer as coisas que você dá conta de comprar no mercado. O dinheiro perdeu o valor. O salário mínimo não acompanha a infração. Todo brasileiro agora que ganha R$ 1.300 por mês não está conseguindo sobreviver. A população se desdobrando. deputado Glauber vamos começar com o senhor. Qual é a sua opinião sobre a situação econômica do país e sobre a inflação especificamente? Um desastre. O governo Bolsonaro trabalha para os ricões para quem está no topo da pirâmide. Parte significativa da inflação que a gente está enfrentando vem com a ampliação exponencial do preço dos combustíveis. Num país como o nosso que é altamente dependente do transporte ou rodoviário você aumentou gasolina você aumentou diesel você aumenta o preço dos alimentos. E é isso que o trabalhador está sentindo todos os meses. A diminuição progressiva da sua renda para conseguir colocar comida em casa. E aí dados concretos mais de 116 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar. São pessoas que não sabem se vão conseguir comer adequadamente nas próximas 24 horas que diminuíram a quantidade de comida na mesa e 30 milhões de pessoas pelo último levantamento efetivamente passando fome tendo dificuldade diária na sua alimentação. E esse aumento exponencial do preço dos combustíveis vem a partir de uma política de governo que é o chamado preço de paridade de importação que foi iniciado com Pedro Parente e Michel Temer e que foi continuado e acelerado com Guedes e Bolsonaro. É mais grave do que dizer que é uma simples flutuação do preço do combustível em relação ao dólar ou ao preço do barril no mercado internacional. É dizer que a Petrobras não pode cobrar mais barato mesmo tendo um preço de extração e de refino mais baixo do que as importadoras de combustíveis como a Shell. O que garante para essas importadoras 30% do mercado nacional. Isso está levando as pessoas à fome. É um desastre o que está acontecendo no governo Bolsonaro e a inflação tem uma relação direta com essa alta também no preço dos alimentos. deputado Glauber associa então a inflação ao governo do presidente Bolsonaro e aos combustíveis. Qual que é a avaliação da senhora sobre a situação econômica do país? Bom, Murilo, primeiro a gente tem que ser justo. O governo Bolsonaro entrou no seu primeiro ano pegando um orçamento do governo anterior com as políticas públicas do governo anterior. Quando começou a acertar a casa veio pandemia. Há um ano e meio estamos passando por sérias dificuldades a pandemia que não foi gerada pelo presidente Bolsonaro diferente do que a esquerda prega para o Brasil. Essa pandemia gerou uma crise mundial. Falta de alimento. O preço do nosso custo de produção aumentou gigantescamente. Nós precisamos importar desde defensivos, desde os insumos, desde toda a estrutura para que nós possamos inclusive plantar no nosso país, o nosso país que é responsável por alimentar um bilhão de pessoas no mundo, 170 países. Então, obviamente, se o custo de produção aumentou, o valor da comida lá na prateleira do consumidor também vai aumentar. Aí tivemos, depois agora da pandemia, mais a guerra, que veio também inflar toda essa questão econômica, dificultando, inclusive, o nosso país em relação a essa necessidade, essa dependência dos nossos fertilizantes. Então, tudo isso impacta. Aí vem o combustível. O barril que era de 20 dólares passou a 100, a 120, a 140. Impacta diretamente no preço do combustível na bomba lá onde o consumidor utiliza. Então, nós temos aí uma política pública de preço que é internacional, que não foi o presidente Bolsonaro que fez, foi lá em 2016 no governo Temer, com o apoio, inclusive, da esquerda. E nós temos que rever esses conceitos, questionar e criminalizar o momento político que o Brasil enfrenta. Todos nós sabemos que a comida está mais caro, que o custo de vida está mais caro, que a energia está mais caro, que o combustível está mais caro. Mas o governo federal tem feito tudo o que pode, inclusive diminuindo, deixando a zero o imposto nacional em cima do combustível e agora passando pela Câmara um projeto que nós tenhamos um teto máximo de 17, 18% nos impostos estaduais. As iniciativas estão sendo feitas, mas a gente não pode agora acusar esse governo de tudo o que está acontecendo de um ano e meio de pandemia e de uma guerra lá fora que impacta diretamente o Brasil. Ok, deputado Glau, abençoe a réplica 45 segundos, por favor. Primeiro, não é verdade que a esquerda em algum momento tem apoiado o preço de paridade internacional, isso nunca aconteceu. Segundo, que ainda bem que a deputada, que é vice-líder do governo, assume que está tudo mais caro e terceirizar a responsabilidade, como se isso não fosse de Bolsonaro, Guedes e companhia, também não é algo que vai se sustentar ao longo do tempo. Na questão dos fertilizantes, por exemplo, o governo federal entregou uma unidade de fertilizantes no Mato Grosso do Sul, que era da Petrobras, que era a possibilidade, inclusive, da gente ter preço de fertilizantes mais barato no Brasil, entregou para quem? Entregou para uma empresa privada russa numa venda. Então, como é que reclama da guerra com a Rússia, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e entrega um patrimônio nacional a preço igual, como fez com essa unidade, como fez também com a BR Distribuidora, como fez, por exemplo, nos gasodutos. Eu pergunto, seria razoável, Murilo, a gente solicitar a você que vendesse a sua casa, o seu carro, por um preço mínimo e que depois você alugasse essa mesma casa e esse mesmo carro por preços exorbitantes? É exatamente o que o governo federal está fazendo e é isso que a gente não pode aceitar. Está de fato tudo caro e é culpa do Bolsonaro. Deputada Aline, sua tréplica? Bom, claro que eu assumo, eu não sou hipócrita, eu compro, eu consumo, eu sou consumidora também, eu sou vice-líder do governo no Congresso, mas a gente tem que saber as verdades e saber contar as verdades para a população. Em relação aos fertilizantes, fazem 40 anos que o Brasil vem numa crescente de necessidade de importação, porque o custo de produção no Brasil é muito alto. Então, nós produzíamos 80% e importávamos 20%. Hoje, nós produzimos 20% e importamos 80%. Então, por isso que impacta diretamente a alta do dólar, a guerra e todos esses itens. Isso a gente não pode fingir para a população que não existe. Em relação ao nosso combustível, se o governo anterior tivesse feito nossas refinarias e não construído refinaria em outros países, financiado pelo nosso dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro, nós poderíamos ter tirado o nosso petróleo, o nosso óleo, produzido o nosso combustível e temos os preços muito melhores do que nós temos que tirar o nosso petróleo, mandar lá para fora, beneficiar e temos que comprar para um preço muito maior. então, o que nós vemos hoje são consequências de péssimas políticas públicas, políticas geralmente de pão e circo, onde fingiam para a população que estava tudo bem, colaborava de alguma forma em algum aspecto para a pessoa se sentir valorizada e prestigiada, mas que na verdade não resolvia o problema, o calo do sapato do nosso povo brasileiro. E falar em salário mínimo, falar em condições, em compra, em direito de compra, nunca esteve tão compatível os preços que hoje nós temos nos combustíveis, nos alimentos, em tudo que nós compramos com a situação salarial. Se nós pegarmos o nosso salário lá atrás, o preço do gás, o preço da água, o preço da luz, ele é quase que correspondente. E se nós formos comprovar através de pesquisas com os outros países quanto está o nosso combustível e quanto está o deles, quanto está o nosso alimento e quanto está o dele, a crise lá fora ainda é maior do que do Brasil, mas o Brasil está fazendo políticas públicas sérias, preocupados com o povo, dando auxílio emergencial e cuidando, exelando, para que a população possa sair desse momento difícil que o Brasil está enfrentando. Ok. Deputados, agora é hora de trazer as redes para o programa. É hora de curtir ou descurtir quatro fatos da semana. Se quem disse o que disse e mandou bem, os senhores mostram um jóia. Se mandou mal, é só mostrar um sinal de negativo. Cada um vai poder fazer comentários curtos sobre cada fato. Vamos lá então. O primeiro mandou bem e mandou mal é o seguinte, governo tem que se envolver diretamente nas discussões sobre combustíveis, diz Arthur Lira. O presidente da Câmara tem mandado bem ou mandado mal nessa condução dos combustíveis. Ok, vamos começar então com a deputada Aline Sleuds. Por que o presidente Lira mandou bem? O presidente Lira tem trazido todos os líderes de todos os partidos, direita, esquerda, centro, para debater e para encontrar soluções. Os problemas nós já sabemos e não adianta ficar jogando nas costas de um segmento, de um setor ou do próprio governo federal. Nós estamos levantando as possibilidades de legislação ou de medidas provisórias que possam diminuir esses valores dos combustíveis. Já fizemos algumas votações importantes, como a redução do ICMS e estamos providenciando inclusive a possibilidade da instalação de uma CPI, onde estamos levantando assinaturas de apoio para vasculhar, para procurar os problemas e encontrar quem realmente devemos cobrar. então o presidente Lira tem sido prático, direto e tem valorizado a escolha, a decisão, o posicionamento dos líderes de todos os partidos para que nós possamos juntos encontrar as melhores saídas e cobra, é claro, do governo federal também políticas públicas para que nós possamos ou através de medidas provisórias poder resolver também essas demandas e essas dificuldades. Ok, deputado Glauber, por que o presidente da Câmara tem mandado mal na sua avaliação? O comportamento de Arthur Lira é vergonhoso, ele trabalha com dois objetivos, primeiro terceirizar uma responsabilidade como se não fosse ele apoiador de Bolsonaro, que garante a continuidade de políticas como preço de paridade internacional e dialogando aqui respeitosamente e firmemente com a vice-líder do governo, quem está entregando as refinarias nacionais é o próprio governo Bolsonaro, como acabou de fazer com a refinaria da Bahia. então estão torrando as refinarias, como torraram, por exemplo, a BR Distribuidora, estão privatizando tudo o que podem num curto espaço de tempo. E o segundo objetivo de Lira é privatizar a Petrobras, ele disse isso com todas as letras no plenário da Câmara dos Deputados, que se ele pudesse trabalharia para privatizar rapidamente e ameaçou colocar em votação um projeto de privatização da Petrobras por maioria simples. A fala dele é no mínimo cínica e vergonhoso o comportamento que ele vem assumindo. Ok, a nossa próxima manchete da semana é do ex-presidente Lula. O ex-presidente disse que o atual Bolsonaro faz bravata para não brigar com acionistas. Vamos assistir ao que disse Lula. Eu penso que vocês sabem que nós não estamos vivendo um período de normalidade no nosso país. Parece que teve um terremoto e parece que virou muitas coisas de ponta cabeça nesse país e que a gente ainda está num processo de compreender tudo o que aconteceu e tudo o que ainda pode acontecer nesse país. Porque nós não temos uma governança normal nesse país. É algo totalmente inesperado. Ainda ontem me parece que conseguiram aprovar a CPI da Petrobras. Hoje. Veja, uma coisa absurda porque a primeira coisa que ele tenta fazer é jogar a responsabilidade da sua incapacidade de outurnamente em cima dos outros. Quando o Pedro Parente adotou a PPI o preço de paridade internacional ele não levou para o Congresso Nacional. não foi numa conferência da ONU não foi no Senado foi uma decisão do presidente da Petrobras certamente ouvindo o conselho da Petrobras se é que ouviu e tomou a decisão a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. Da mesma forma eles tomaram a decisão de privatizar a BR dizendo que era preciso ter mais competitividade e quanto mais competitividade mais o preço do combustível iria parar. E o preço do combustível não para na verdade é de subir. Então o ex-presidente Lula mandou bem ou mandou mal na avaliação dos senhores? Deputado Glauber Braga a sua vez de começar por favor. Porque de fato ele trouxe verdade sobre os fatos não dá para terceirizar uma responsabilidade que é de Bolsonaro que é de quem indica quem tem o poder de indicar o presidente da Petrobras. Bolsonaro faz uma bravata evidente mas ele não movimenta nenhuma palha para revogar de fato o preço de paridade internacional faz o contrário disso. Trabalha para privatizar e entregar tudo que está à disposição e que foi feito com muito suor pelo povo brasileiro pela classe trabalhadora para corporações internacionais num espaço de tempo curtíssimo. Foi citado pelo ex-presidente Lula Ber distribuidora mas nós poderíamos citar agora a entrega da Eletrobras o controle do sistema elétrico brasileiro responsável por 30% da produção de energia 50% da transmissão pergunte se os Estados Unidos entregam o controle do sistema elétrico deles lá não lá 70% das barras são controladas pelas forças armadas dos Estados Unidos pergunte se a China entrega o controle do sistema elétrico deles não lá é 100% estatal agora pergunte se eles querem o controle do sistema elétrico brasileiro é evidente porque quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia controla o preço dos produtos e necessariamente controla os mercados essa entrega privatizante que está sendo feita com a Eletrobras e que tentam fazer com a Petrobras terceirizando uma responsabilidade que é do próprio Bolsonaro é de fato absurda ok deputada Aline por que o ex-presidente manda mal veja bem Murilo se ele soubesse a solução dos problemas ele tinha resolvido isso lá atrás e pelo contrário nós podemos aqui lembrar do Petrolão Mensalão e todos os absurdos que aconteceram nos governos esquerda onde utilizaram o nosso dinheiro dinheiro público para os seus desmandos para a construção de absurdos em outros países comunistas deixando o nosso povo brasileiro pagar a conta inclusive alguns contratos onde nós mesmos éramos os que emprestávamos e os que fazíamos a garantia quando ele questiona a situação da gerência do gerenciamento da Petrobras a Petrobras infelizmente não é só do Brasil a Petrobras tem acionistas tem pessoas que são investidores internacionais tem pequenos tem médios pessoas físicas pessoas jurídicas e ela tem através de uma legislação própria que foi criada também lá no governo deles que há uma autonomia o governo Bolsonaro não pode chegar na Petrobras de um dia para o outro e mudar todo o sistema todas as ideias todas as decisões todos os encaminhamentos bom seria se pudesse mas não pode porque nós precisamos precisamos naquela época abrir os mercados trazer investidores para que nós pudéssemos ficar maiores e mais fortes não acho ruim isso mas a dificuldade é que hoje essa legislação poda limita as intenções os desejos do governo atual indiferente de ser governo Bolsonaro de qualquer governo que venha a assumir o governo brasileiro o que nós precisamos nesse momento é pontuar para ver se essas legislações precisam ser reavaliadas e alteradas se esses direitos que esse conselho tem hoje cabe à atualidade e aos problemas que o Brasil e o mundo tem enfrentado e verificar é claro que se o governo Bolsonaro tivesse satisfeito com seus presidentes não teria mudado nesses anos de mandato três vezes a presidência da Petrobras então nós estamos buscando o melhor para o Brasil a última manchete do quadro chamou muita atenção do Brasil durante a semana e é a seguinte juíza de Santa Catarina impede aborto de criança de 11 anos vítima de estupro essa juíza ela mandou bem ou mandou mal? eu não vou oposicionar ok então vamos começar com a senhora deputada para a senhora discorrer sobre o assunto olha o que a gente viu no debate em relação a esse assunto quando trata em aborto a parcela cristã da sociedade brasileira obviamente é a contrária somos contrário ao aborto quando trata sobre as questões jurídicas e legais tem critérios na constituição que balizam a possibilidade de fazer o aborto nessa situação é uma criança gerando uma criança então é um é um caso que deixa todo mundo sensibilizado deixa deixa nos triste porque nós vemos um problema um problema gigante de conjuntura familiar e social dentro do nosso país e não é de hoje é de muitos e muitos anos e eu particularmente como cristã eu sou contrária ao aborto então não vou por isso que eu não fiz aqui acertou ou errou porque a juíza ela tem o seu posicionamento ela enquanto enquanto lei né indeterminante da sua decisão ela pautou dentro dos seus conceitos dentro da legislação dentro da sua identidade das questões jurídicas o seu posicionamento mas eu enquanto cristã né sei da dor sei da dificuldade da tristeza sou mulher sou mãe vejo que é uma situação muito difícil muito muito complicada né de opinarmos mas prefiro não dizer se a juíza errou ou acertou eu quero registrar aqui como mulher e como mãe a minha tristeza de um fato desse acontecer frequentemente do Brasil de crianças gerando crianças deputado Glauber Braga disse que mandou mal por que que a juíza mandou mal deputado na sua avaliação errou errou feio e errou estruturalmente se trata de uma tortura contra uma criança de 11 anos de idade por esse motivo a bancada do pessoal inclusive apresentou uma representação ao conselho nacional de justiça para que ela seja devidamente responsabilizada responsabilizada vou aqui repetir é uma criança de 11 anos de idade estuprada então além da juíza ter agido com extrema desumanidade agiu com uma orientação que foi torturante para uma criança e ela deve ser sim devidamente responsabilizada por isso ok para fechar o programa deputados eu trago a última dinâmica se chama funcionário da semana aqui eu pergunto quem na avaliação de vocês mandou bem na cena política nos últimos dias os senhores vão ter 30 segundos para lembrar e defender o trabalho de quem escolherem eu começo então com o deputado Glauber Braga quem que é o funcionário da semana deputado então eu vou subverter um pouco essa lógica que normalmente é utilizada inclusive pelo capital para estabelecer um processo de disputa entre trabalhadores de uma própria empresa e vou fazer uma escolha de natureza coletiva falando da movimentação política de indígenas de trabalhadores e trabalhadoras no Equador que estão lá completamente revoltados e mobilizados contra a política ultraliberal que está sendo colocada em prática pelo senhor Laço que assim como no Brasil está ampliando o preço dos combustíveis preço dos alimentos e tentando tocar rodadas de privatizações essa grande mobilização do povo equatoriano é para quem eu faço a saudação e escolho nesse quadro como o destaque da semana ok deputada Aline quem que é o funcionário da semana eu não vou escolher um funcionário eu vou escolher um segmento eu vou falar sobre o mapa que tem se debruçado se esforçado grandemente nessa semana para podermos posicionar os recursos para o plano safra no orçamento que vai ser debatido logo na câmara um recurso importantíssimo que dá o dinamismo a possibilidade de continuarmos produzindo e alimentando o Brasil e o mundo e que hoje precisamos nos desdobrar para encontrar muito mais recursos devido ao aumento da Selic do dólar então nós vamos precisar de mais recursos em média 330 bilhões para o plano safra quero parabenizar a dedicação com o prometimento de toda a equipe do mapa por estarem aí lutando pelo povo da roça que alimenta o Brasil e o mundo ok considerações finais agora 30 segundos para a deputada Aline fazer aí dar suas palavras finais para quem nos assiste então Murilo primeiro agradecer vocês a essa oportunidade de um debate saudável que podemos aí trazer as nossas opiniões em diferente de ideologia partidária e política isso é democracia isso é o que nós prezamos no nosso país liberdade de expressão liberdade de fala de compreendimento quero agradecer também a participação do deputado que esteve conosco hoje colocando também os seus posicionamentos e quero dizer ao Brasil acredite confie estamos no caminho certo temos aí um grande período agora de pré-eleição e de eleição lá na frente precisamos continuar reconstruindo a nossa nação e estamos juntos porque juntos nós somos mais fortes perfeito deputado Glauber Braga sua vez agradecer também pela possibilidade do debate aproveitar esse momento final para dizer que eu estou enfrentando um processo de cassação no conselho de ética da câmara dos deputados tocada pelo senhor Arthur Lira por eu ter perguntado para ele se ele não tinha vergonha de tentar privatizar a Petrobras num projeto por maioria simples eu queria aqui agradecer a todas as manifestações de apoio as milhares de assinaturas no manifesto que foi colocado e que está circulando entre as mais variadas organizações os depoimentos que tem surgido de maneira espontânea nas mais diferentes regiões muito obrigado e dizer que eu não vou retirar uma palavra do que foi dito essa tentativa de privatizar a Petrobras num projeto de maioria simples e a política que tem sido tocada por Lira na câmara dos deputados ela é vergonhosa e que a gente possa fazer todo o nosso esforço de mobilização para interromper essa agenda de destruição que tem sido tocada pelo governo de Jair Bolsonaro fora Bolsonaro ok deputado Aline deputado Glauber muito obrigado pela presença no programa pelo debate respeitoso voltem sempre ao poder 360 esse foi mais um Poder Reage para ficar sempre bem informado inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante a você que acompanhou o Poder Reage e assistiu até aqui muito obrigado e até a próxima semana tchau tchau tchau